Você sempre quis partir Mesmo não tendo aonde ir Você quis nos deixar Pra não ter o que explicar Não pensei na ilusão Sonho por ti em solidão Se ao teu lado vou partir Tenho que repetir Mas agora o tempo vem Você não tem ninguém É solitário e sem amor É franco, é pecador Seu desejo é maior que eu Sou pequeno e você é Deus Sonho com amanhã Mas você já lá viveu Mas agora entendo bem Você não tem ninguém É solitário e sem amor É franco, é pecador Mas você é forte Que errei O vento e o ar são seus Não fui eu Não fui eu quem me tentou É solitário e sem amor 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 É solitário e sem amor